Eu aproveito como sou uma mulher muito generosa, senador Alcolumbre. Já fiz essa proposta ao senador Randolfo e agora eu faço ao senador Jacques Wagner. Vem para o nosso lado, vem para o nosso time. Você vai ser mais feliz do lado de cá, porque o constrangimento que o senhor está passando hoje, senador Jacques Wagner, um homem tão extraordinário. Olha, se eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração na Bahia, é o senador Jacques Wagner. Quero dizer que foi uma dádiva a V. Exª falar, senadora Damares, e eu lhe agradeço a solidariedade. Mas, evidentemente, eu faço aqui, sinceramente, com gosto. Acredito no projeto que eu estou engajado, que eu fui engajado desde a fundação, nos dois governos do presidente Lula, no governo em meio da presidenta Dilma e agora. Então, estou à vontade, mas eu tenho a alma de minha mãe, o caráter de minha mãe. Então, por isso é que as pessoas, às vezes, admiro, porque eu converso com todo mundo e não tenho preconceito na cabeça. Até porque adversários políticos de hoje podem amanhã estarem perfilando em torno de uma mesma ideia, porque a gente está de lados opostos na política, eventualmente, porque pensa diferente. E ainda bem que nós pensamos diferente. Se todo mundo fosse o samba de uma nota só, apesar de que o samba de uma nota só é uma beleza, mas se todo mundo pensasse igual, não tinha graça. Então, na minha opinião, eu acho que esse é o jogo da política. Tento fazê-lo sempre com respeito às pessoas, que eu acho que é fundamental. E acho que é isso mesmo, temos que saber esgrimir sem ficar nervoso. Por isso que eu estava aqui aguardando para poder também falar um pouquinho daquilo que eu quero responder. Eu vou tentar responder aos colegas com alguma matéria. Primeiro, eu queria dizer, eu confesso que eu não me recordo exatamente quem falou, mas agora que fechamos o mês de março, estamos acabando de fechar abril, mas no mês de março, a receita real cresceu 8,4% em relação a 2023. Não estou falando ela bruta, estou falando ela real, ou seja, sobre a inflação. Então, eu ouvi colegas dizerem aqui que desse jeito a receita não cresce. A receita cresceu 8,3%. Então, além disso, eu queria dizer que muitas coisas que nós tivemos que pagar, e não poderia ser de outro feito, de outra maneira, foram as questões que também foram deixadas por governos ou governo passado. de precatórios, se não me engano, foi 93 bi, e de passivo do ICMS pelo episódio da gasolina, por determinação do Supremo, o governo federal teve que tirar do cofre público 27 bi. Não é pouca coisa. Essa despesa eu queria recolocar. Não foi gerada nem criada pelo atual governo. Há quem se coloca de que é um governo gastador, ou, como disse o meu querido senador Portinho, um presidente impostor. Eu tenho certeza que a vossa excelência falou isso no sentido figurado, no sentido de quem gera impostos, e não no sentido literal da palavra, que aí já seria uma ofensa que não é do seu estilo. Depois, eu ouço alguns colegas dizer que, com um ano e três meses, o arcabouço fiscal aprovado já não está sendo respeitado. É só para dizer que eu considero o arcabouço fiscal uma sistemática muito mais flexível, e, por isso, muito mais inteligente, porque a economia não é rígida do que nós tínhamos antes. E, reparei, eu sempre digo que quem foi executivo não pode ir para a oposição, como quem nunca foi executivo. Estou falando porque tento ter esse comportamento. Então, quantas vezes foram furados o chamado teto de gastos? Eu não vou contar porque eu sequer sei quantas vezes. Se estabeleceu uma coisa rígida, a economia não vive em coisa rígida, que ela é fruto da oscilação do mercado, da economia dentro e fora do país. Mas nós furamos inúmeras vezes o chamado teto, o nome era teto, daqui não passa. E passou inúmeras vezes. Até agora, o que se diz que se desrespeitou o arcabouço fiscal foi o fato de que a gente faz a projeção anual da receita. E, realmente, está escrito lá que, ao segundo bimestre, deveria ser feita a aferição. E a aferição foi feita no primeiro bimestre. Então, não está se furando. Se usou 70%, conforme está o arcabouço, pode ter se furado na... Não, eu não estou discordando de vossa excelência. Eu só estou dizendo... Não, tudo bem, eu não direi de vossa excelência. Eu só estou dizendo que não é uma violência no sentido perdulário da palavra. Nós apuramos o... O temporal saiu de quatro para dois. Vossa excelência está certa. Eu não vou negar isso. O que eu quero dizer é que não se violentou no sentido da economia, porque se viu o quanto cresceu e se utilizou 70% disso. Deu os 15,7% que se acha que fez. Agora, eu sou obrigado a dizer aqui entre colegas. Alguns que falaram não estão aqui. Quando se fala que o governo é gastador, eu creio que nós temos que fazer um exame de consciência. Nós, deputados e senadores. O volume da progressão das emendas parlamentares é indescritível. E isso não começou agora. O orçamento secreto, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, não começou agora. parte do problema que foi dito aqui por colegas que não têm verba para a saúde, para a universidade, eu sou obrigado a dizer que realmente apertou. Apertou por quê? Porque para achar 11 bilhões, 11 bilhões, que foi o acordo primeiro feito com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, como a Lei de Responsabilidade Fiscal manda apontar da onde você tira para uma nova despesa, eu, digo eu, o governo, foi obrigado a cortar 11 bilhões de despesas previstas, vale-gás, verba de universidade, verba da saúde, para respeitar o acordo com este Congresso Nacional. de 11 bilhões de despesas previstas, de 11 bilhões de despesas previstas. Mas nós, do Congresso Nacional, por isso que eu digo, é um exame de consciência, senão fica aparecendo aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.